Eu estava conversando aqui antes de iniciar a nossa transmissão, o senhor falando dos temas bastante atuais que caíram na prova desse ano e que se apostava que caíssem no ano passado. Teve um delay aí na prova da FUVET. Pode acontecer. Que temas foram esses e o que o senhor achou da abordagem? Bom, assim, considerando como temas atuais, uma questão que abordava a crise na zona do euro, que focalizava o problema grego, mas abria um pouquinho para as características, para as razões gerais da crise. Então, não era uma questão difícil de ser resolvida, porque esse assunto tem sido muito debatido. E a questão trazia duas charges que, de certa forma, ajudavam a encaminhar mais ou menos a linha que devia ser seguida. Então, não era difícil, tanto pela atualidade do tema, quanto pela maneira como a questão foi elaborada de forma, assim, muito clara. Não era complicado. A outra questão que a gente pode colocar nesse elenco aí de atuais, também abordava um tema já bastante batido, que é tanto o crescimento da economia chinesa, quanto os investimentos da China pelo mundo que vão se ampliando, sobretudo no continente africano. Então, a questão, ela focalizava justamente o aumento dos investimentos da China na África nos diferentes segmentos da economia africana. E estabelecia uma relação entre o interesse da China pela África e a necessidade de recursos, de matérias-primas, para sustentar o crescimento da economia chinesa. Então, também não era nenhum segredo, nenhuma coisa e nem outra. E a segunda fase, professor? Vamos falar daqui para frente, o que esperar da segunda fase nas questões de geografia? Bom, isso também é sempre uma incógnita, né? É sempre no campo da hipótese, né? Eu imagino que a segunda fase, ela tenha, assim, uma elaboração um pouquinho mais sofisticada, né? Porque, imagino que a primeira fase, ela venha para dar uma limpada, assim, no conjunto de pessoas que estão tentando entrar na universidade. E a segunda fase, eu acho que ela tende a aprofundar um pouquinho mais alguns assuntos, porque aí é para selecionar, realmente, aqueles que vão entrar na universidade, né? Quanto aos assuntos, é sempre muito difícil ficar arriscando palpite em relação ao assunto, né? A gente tem aí um conjunto de temas que a gente sempre procura enfatizar para os alunos durante as aulas, né? Então, algum tema relacionado à economia brasileira, à economia mundial, pode cair, porque é um assunto importante, né? Das relações do Brasil com o resto do mundo, a gente sempre enfatiza isso também, tanto as relações econômicas quanto políticas, a inserção internacional do Brasil tem sido um assunto importante, né? A questão da Europa, como já caiu na primeira fase, talvez não repita a dose na segunda, né? Mas a gente nunca pode descartar nada.